Hello, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, certo? Eu tive um desafio, né, que é montar um controle financeiro dentro aqui do Excel com apenas uma fórmula, tá bom? Então, eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode estar criando uma planilha inteligente que consiga fazer esse trabalho pra gente, que a gente consiga fazer um controle financeiro interessante utilizando somente uma fórmula, tá ok? Vamos aqui pro Excel, então. Então, primeiramente, gente, eu vou estar colocando o vencimento, certo? Logo em seguida, as contas, tá? E aí, eu vou dividir em duas colunas, onde eu vou estar colocando o recebimento e vou colocar também as despesas, certo? Com o vencimento, o que nós iremos fazer aqui? Vou colocar as datas de vencimento de nossas contas. Então, 10 do 1, 10 do 1 também, não tem problema nenhum. Já vou fazer uma previsão, 10 do 2, só pra ter uma variação, certo? Ó, 10 do 1 novamente, 15 do 1 e tal. Então, aqui, sem problema, eu posso estar criando aqui e fazendo os lançamentos que eu achar interessante, ok? Vou até selecionar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou copiar aqui só pra render essa aula nossa aqui. Vou copiar e colar, igual a gente fez aqui. Vou começar com a conta de água. Ah, vou até começar aqui diferente. Vou colocar uma conta de salário, certo? Vou colocar a conta de água, a luz, o telefone. E como é a mesma data, olha lá, 15 do 1, então vou pegar e vou estar colocando outras opções aqui, certo? Então, telefone, TV, internet, telefone, de novo, certo? Água, celular, água não, telefone já tem, né? Então, luz, certo? E vou colocar aqui uma comissão. Ok? O que eu vou fazer a partir desse momento? Tudo que é recebimento, eu vou estar colocando aqui, ok? Então, recebimento de salário, vou colocar aqui 2,500, certo? E a comissão, que seria um outro salário que eu vou estar recebendo aqui, vou colocar 500 reais aqui de comissão, ok? Todas as despesas, eu vou colocar ela. E pra eu utilizar apenas uma fórmula, o que será feito aqui, gente? Eu vou estar utilizando o negativo, tá? Então, todas as contas, eu vou estar colocando elas aqui no negativo, já que são despesas, né? Então, eu vou estar colocando ela aqui no modo negativo. Pra isso, então, eu vou colocar, ó, menos 50 reais, menos 80 reais, certo? Menos 100 reais, certo? Menos 50, menos 100, e por aí vai, a gente vai fora, tá bom? Menos 80, menos 150, e menos 150 também. Prontinho, tá criado aqui. Se vocês quiserem dar uma formatada bacana, basta selecionar e colocar aqui no estilo moeda, ok? Então, pronto, nós temos aqui a nossa planilha criada. Pra diferenciar uma coisa da outra, eu vou colocar os títulos em negrito, isso é muito importante, tá bom? E vou nomear essa planilha aqui embaixo como lançamentos. Pra eu entender que nessa planilha, eu estarei fazendo lançamentos aqui com elas, ok? Pronto, agora o que eu farei? Eu vou vir aqui no menu, inserir, opção tabela dinâmica. Ao selecionar toda a planilha, eu vou escolher que eu quero criar ela numa nova planilha, ou seja, separado aqui. Pra que eu possa lançar isso aqui várias vezes. Pra isso, eu até selecionar toda a coluna aqui, ó, peguei de A a D, pra pegar todas as opções pra baixo. Porque quando vocês forem preencher aqui pra baixo aqui, ó, automaticamente já será calculado lá na tabela dinâmica, tá bom? Vou dar OK. E aqui eu vou marcar então o que eu quero, certo? Então eu quero separado, organizado, né, primeiramente pelo vencimento, depois pelas contas em si, né? E eu quero que ele separe o recebimento e as despesas. Pronto. Então aqui eu tenho o total que eu recebi e o total de despesas. Só que reparem que eu não tenho aquilo que a gente conversou, né? Eu não tenho o meu saldo, tá? Então eu vou criar uma coluna aqui chamada saldo, certo? E utilizando apenas uma fórmula que eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui, ó, igual a esse valor, mais esse valor aqui. Adriano, por que você tá utilizando mais e não menos? Eu tô utilizando mais e não menos pelo seguinte, porque como tá menos aqui já, o mais com menos acaba que o sinal sobrepõe, certo? Então pronto, ó, eu tenho aqui de lucro, ou seja, que tá sobrando aqui de saldo, é... 2.240, ele já fez o cálculo aqui pra mim. Automaticamente agora, tudo aquilo que vocês lançarem lá, automaticamente basta eu vir pra cá, clicar com o botão direito e pedir pra atualizar, que ele automaticamente atualiza. Por exemplo, vou vir no lançamentos, vou colocar aqui então no dia 10 do 2 de 2022, um salário, certo? De 2.500. Pronto, vou vir aqui então na planilha, né? Vou até nomear ela aqui, arrastei ela aqui pro lado, vou dar um nome pra ela aqui de tabela ou de resumo. E vou pedir pra atualizar ela aqui, ó. Então botão direito, atualizar, prontinho, ele já acrescentou aqui pra mim e aqui já tá o meu saldo já, certo? Então, ou seja, eu utilizei apenas uma fórmula que ele já fez esse cálculo pra mim. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que já merece um like aqui, hein? E inscreva aqui no canal. Agora vem um outro macete que é interessante, já que a gente tá trabalhando com tabela dinâmica, eu posso criar um dashboard aqui bem interessante, certo? Pra isso, basta eu fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no análise, vou clicar dentro de qualquer local aqui, vou fazer aqui na data de tabela dinâmica, certo? E nesse item, gente, eu vou clicar aqui no inserir segmentação de dados. Por que que isso é importante? Porque aqui eu posso marcar se eu quero por vencimento, por contas. O que que vai acontecer de diferente, Adriano? Olha, eu posso chegar e colocar aqui do lado, certo? Ó, beleza, coloquei aqui do lado. Aqui tem as datas, né, no quais eu tenho o vencimento ali, né, mas eu posso clicar, ó, e ele vai fazendo o filtro aqui pra mim, ó. Olha lá, ó. E tudo funcionando, ó. Repara que ele já faz todo o saldo aqui pra mim. Se eu quero saber quanto que eu quero ser somente com água, ó, somente com comissão, com internet, com a luz, com salário, quanto que eu ganhei com salário, né? Então, basta eu clicar nesses botõezinhos, ok? Olha aí, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aí, né, e coloquem no comentário qual outro vídeo, né, qual sugestão que vocês querem de uma aula interessante que a gente tá colocando aqui, tá bom? No mais, aquele abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.